Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha o carro Olha o carro Olha o carro Olha isso Cadê o carro? Susto Olha esse susto Esse cara é doido Olha o carro O que foi? Você é doido? Você assustou? Eu me assustei Olha o carro Só um minutinho Só um minutinho Calma Olha o carro